Boa noite, gente. Eu vou mostrar agora um método de investimento sobre Forex, que vai utilizar o Fibonacci dele. O Fibonacci que eu falo, para não ficar muito complicado, é esse símbolo aqui, retração de Fibonacci. Esse gráfico aqui, a gente vê que ele está em queda. Queda, assim, quase permanente, mas é uma queda assim, queda e sobe, desce e sobe. Está vendo que aqui ele não desce direto, ele sempre sobe, desce e sobe, sobe aqui, desce aqui e sobe. Se eu maximizar, vocês veem, olha, aqui, põe na vela, olha, ele não desceu, esse candles aqui, ele desceu, subiu, desceu, e aqui, esse candles aqui, ele subiu. Quer dizer, ele sempre sobe um pouco, aqui ele desce e sobe. Isso é conhecido como a regra de Fibonacci. Você traça aqui a Fibonacci? Aí tem todas as quedas, ó. Suporte, resistência. Suporte, resistência. Suporte, resistência. Suporte, resistência. Aqui é um outro suporte, bateu no suporte, atingiu a resistência. Aqui também, bateu no suporte, atingiu a resistência. Quer dizer, independente de onde eu traçar a Fibonacci, eu acho o ponto de suporte e resistência. Agora sim que eu digo, eu vou cortar, fazer cortes nesse vídeo, justamente porque tem que dar 10 minutos pra caber no YouTube. Mas é, tipo, aqui eu venho no... Vou usar o robô, a win, como se fosse jogo de pôquer, a win. Vou anexar no gráfico. Vou anexar no gráfico. Certo? Aqui permite. Permite, esses dois erros não representam nada. Então aqui eu tenho 5 mil dólares. Esses dois erros não representam nada. É 5 mil dólares. Vou dar um ok. Agora aqui. A minha taxa de previsão é de 2005. O primeiro de janeiro de 2005. Janeiro de 2005. Até a data de hoje. 30 de maio. 30 de maio. 30 de maio. Certo? Envela. Aí. Pode até minimizar. Isso. O gráfico. E agora ele vai rodar. Pronto. Já está rodando. Aqui a gente vê. Que essa quantia aqui é. Esse 0,1. Esse 14 não é nada. É 5 mil dólares. E esses 80 não quer dizer nada. É um capital inicial de 5 mil dólares. E no final eu coloco o final desses gráficos. Senão não vai caber tudo no YouTube. Estamos ainda em 2005 ainda. É 2005. Esse aqui não é novembro. Mas estamos em 2000. Ele só fez isso até agora. Aqui a gente tem de novo o mesmo vídeo. Depois de uma pausa. Você vê aqui. Você pode acompanhar desse balanço inicial. Que a gente começou na distância aqui em cima. Ele abriu e fechou não sei quantas trades. Acompanhou. Acompanhou, subiu. Você vê que o mercado caiu pra caramba. Subiu, caiu. Mas utilizou a Fibonacci. Caiu, subiu. Tudo Fibonacci. Nunca caiu direto. E também nunca subiu direto. Ele sempre usou a Fibonacci. Com uma distância razoável pra que o mercado caia e suba, né? Aqui. Aí ele ainda está continuando. Já estamos no ano de 2006. E o nosso capital de 5 mil dólares já está em 7.240 dólares. 7.240 dólares. Esse 53 não é nada. Eu não sei porque a Lightforex fez isso. De as duas casas decimais depois da vírgula. Não vale, né? Porque os centavos começam depois da vírgula. Mas tudo bem. Mas isso aqui é só pra ter uma ideia. É uma conta demonstrativa. Demonstrativa é só pra ter uma ideia. Então agora eu vou cortar mais uma vez pra ver o outro ano. 2007. Porque senão não vai caber no YouTube. Ele é limitado em 10 minutos. Então vamos cortar mais uma vez. Aqui já estamos em julho de 2008. Junho, abril, julho de 2008. Lembra do meu vídeo número 2? Quando eu expliquei da crise. Nos Estados Unidos, crise imobiliária. Que o Forex estava em 1.6. 1.6 era o 60, o ponto mais alto do euro dólar. E aí despencou. Pra 1.3. Despencou ainda mais. Vai despencar mais ainda. Até nisso, esse robô aqui, a Win. Não afundou. Ele ainda está ganhando justamente porque o Forex se baseia na Fibonacci. Então não tem nem como ter prejuízo. Porque o mercado sempre sobe e desce ao mesmo tempo. Pois bem. Aqui. Agora o nosso capital no ano de 2010. É de 17 mil dólares. Quer dizer, é mais que triplicou isso aí. Quase 4 vezes mais. Mas também o prazo era de 2005 até 2010. Quer dizer, então... Dá pra ganhar dinheiro no Forex. Agora eu vou mostrar a tabela final. Com essa resposta aqui. Com todos os balanços. O nosso lucro líquido. O líquido total é de 13 mil. Eu vou grifar aqui. Pronto. 13 mil dólares. 841 dólares. De 5 mil. Esse é o nosso lucro total. Somando mais os 5 mil dá 17 e alguma coisa. Esse é o nosso lucro líquido. É o que a gente lucrou. O nosso capital continua sendo de 5 mil. Aqui o gráfico ele demonstra. Começou com 5 mil dólares. E terminou com 18 mil dólares. Ou seja, é mais de 5 mil. 17 e alguma coisa. Mas é de 18 mil. Mas o nosso lucro líquido total é de 13 mil 841 dólares. 13 mil. E aqui... Tá estreadas todas as vertas aqui. Volume de 10. Que eu já expliquei. Não é 10 centavos. É... Volume de 10 na Lightforex é 1 centavo, né? Não sei por que que tá diferente também. Mas é do servidor deles. É 1 centavo, 15 centavos, 10 centavos. O próprio robô ele aumenta. Aí ele vai aumentando. E vai aumentando, vai aumentando. Quer dizer, são um monte de traga. Aqui eu vou... Agastando aqui. E é isso aí. Eu fiz 2 mil, 0, 12 de traga. Fiz 18 mil traga. Então é isso aí. Nesse caso você ganhou 18 mil. Mas aí arriscou... 5 mil dólares. E ganhou 18 mil. É por isso que eu chamo isso aqui de all-in. Que nem no poker. Dou um all-in. Jogo as cartas. Vamos ver no que que dá. Se deu, deu. Se não deu, eu perdi 5 mil dólares. É o preço do meu all-in. Então é isso, pessoal. É isso que eu consegui passar mais alguma coisa nesse vídeo. Então até mais. Boa sorte a todos. E... Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.